Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese, hoje eu estou aqui para falar um pouco para vocês sobre o Hand Stand Push Up. Esse exercício é um exercício enigmático, todo mundo olha, todo mundo quer fazer, o pessoal vê no Instagram, vê no Facebook, o amigo fazendo e todo mundo quer repetir. Toma cuidado, você precisa se preparar para chegar até ele. Não é qualquer um que pode fazer, você precisa ter força nos seus ombros, força no seu abdômen, para aí sim você chegar na posição de flexão de bananeira, na posição de Hand Stand e conseguir desempenhá-lo da melhor forma possível. O que a gente precisa ter para fazer o Hand Stand? A gente primeiro de tudo precisa ter um core bem forte. Então a musculatura abdominal, a musculatura de glúteo, a musculatura de costas precisam estar desenvolvidas para a gente poder render no Hand Stand. Primeira coisa que eu recomendo é aquecer nosso corpo, um exercício que a gente chama de canoinha, que é você criar uma isometria da musculatura abdominal, direcionar os braços lá para trás e balançar o seu corpo lá na sua lombar como se fosse uma canoa. Se ficar muito difícil, a gente tem alguns artifícios para deixá-lo mais fácil. Quebra um pouquinho a mão, quebra um pouquinho o joelho e continua, mas é importante você manter sempre essa isometria de abdômen. Esse é um bom jeito de fortalecer a musculatura abdominal, de forma isométrica. Quando a gente vira ao contrário, a gente tem um exercício que a gente chama de Superman, que é elevar os braços e as pernas ao mesmo tempo e voltar para a posição inicial. Esses dois exercícios são bons exercícios para a gente aquecer bem essa musculatura aqui, vai nos ajudar lá no Hand Stand. Além do abdômen, glúteo, a gente tem uma musculatura muito importante no Hand Stand que são os ombros. Então, se eu não conseguir sustentar meu ombro, com certeza eu não vou conseguir me posicionar na posição lá do Hand Stand. Então, eu recomendo prancha com trocas de mão, prancha dinâmica com movimentação, push-ups. Tudo isso é muito importante para a gente ter força para o Hand Stand. Passado isso, a gente vai para uma terceira sequência, que também trabalha muito específico para o Hand Stand, que é colocar os pés elevados e aí você empurra o chão e cria uma movimentação, tentando fazer com que o seu corpo não balance. Então, eu estou fazendo um movimento relativamente curto, mostrando para mim que eu consigo me estabilizar. E aí a gente vai fazendo várias opções de exercícios para mostrar para o nosso ombro que ele está forte o suficiente para nos sustentar de cabeça para baixo. Quando a gente vai para a posição lá na parede, uma das maiores dificuldades que a gente tem é a entrada na posição. Muita gente tem muita dificuldade em começar o Hand Stand. Com certeza, por experiência com todos os meus alunos, a gente vai ter sempre uma perna que a gente vai jogar. Dificilmente você vai se posicionar colocando a outra perna. Por exemplo, eu entro com a perna direita. Então, qual é o treino que eu recomendo para fazer isso? Mão no chão, levanta a perna, volta para o chão. Fazer de novo. Vai se acostumando. Você tirou a perna do chão, seu braço está empurrando o chão. Não deixa afrouxar, sempre empurrando, empurrando, ombros ativos. Essa é a melhor dica para o Hand Stand Push Up. Quando a gente entra na posição, entrei, o que a gente vai fazer? Apoiar os dois pés lá. Dessa posição, a gente tem dois caminhos. A gente tem o Strict Hand Stand Push Up, que é ele na força. Ou o Hand Stand Push Up usando o impulso do quadril. E é, apoiei o quadril, chutei. Desci, apoiei o quadril, chutei. Conforme você vai ficando craque, você vai conectando. E aí, o movimento vai ficando mais fácil. Para chegar nessa posição, você precisa passar por tudo isso. Eu passei, meus alunos passaram, e tem que passar para poder render legal e fazer esse exercício sem se machucar. Bem, essas foram algumas dicas do Hand Stand Push Up. Espero poder ter colaborado com vocês. Se vocês quiserem mais novidades, fica conectado com o meu Facebook, meu Instagram, meu YouTube, que vai vir muita novidade por aí. Valeu, galera. Tamo junto sempre.